A gente vai pagar uma monta de 5 mil reais, tá ligado, irmão, tá ligado? Ai, pera, pera, puxiu, 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 sem fazer barulho, ui, um, dois, três, corre, 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 não, não corre, não corre, o cachorro vai lá aqui, ó, vamos é o pânico na TV de dia, ah, é a mão daquela boca, Pânico na TV 2 Estamos chegando em um lugar escuro